Na semifinal desta quarta-feira, as meninas brasileiras venceram as uruguaias por 40 a 22. Esta será a quinta final consecutiva do Brasil no handball feminino. A boa notícia é que o retrospecto é o melhor possível. Vencemos todas até aqui. No basquete masculino, conquistamos a segunda vitória seguida. Sem sustos, o time brasileiro bateu os venezuelanos por 79 a 64. Destaque para o ala armador Vitor Benite. O camisa 8 marcou 14 pontos na partida.